Forró São Pancana Louca Na rede sociais, todo mundo está falando Tem povo nacional, é nós que tá mandando Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no raio ou na TV Na rede sociais, todo mundo está falando Tem povo nacional, é nós que tá mandando Está chegando agora, com seu novo sucesso Quem já balançou, nunca esquece O swing é maneiro, que pisa da legal No estado de Tocantins, é sensacional Está chegando agora, com seu novo sucesso Quem já balançou, nunca esquece O swing é maneiro, que pisa da legal No estado de Tocantins, é sensacional Nosso som tá estourado, no estado da Bahia No Piauí, nós faz a alegria Em Minas Gerais, balançou geral Chegamos em Goiânia, perto da capital Agora em Brasília, é nós que tá mandando Isso é Pancada Louca, véi Vai balançando, venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no raio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no rádio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando Estou aqui no estúdio Pro Música Forró São Pancana Louca, sempre gravando com qualidade Meu parceiro Diego Já que o coro vai comendo assim lá, galera Alô meu parceiro Lucas, lá da Borracharia Ribeiro A galera vai só balançando Cabecinha? Quem? Cabecinha nos teclados? Arrochou, cabra bom Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no rádio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no rádio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando Está chegando agora, com seu novo sucesso Quem já balançou, nunca esquece o swing É maneiro, que pisava legal No estado de Tocantins, é sensacional Está chegando agora, com seu novo sucesso Quem já balançou, nunca esquece o swing É maneiro, que pisava legal No estado de Tocantins, é sensacional Nosso som tá estourado No estado da Bahia, no Piauí Nós faz a alegria Em Minas Gerais, balançou geral Chegamos em Goiânia, perto da capital Agora em Brasília, é nós que tá mandando Isso é Pancana Louca, velho Vai balançando Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no rádio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando Venha logo pra você ver Forró São Pancana Louca, no rádio ou na TV Nas redes sociais, todo mundo está falando Em Porto Nacional, é nós que tá mandando E o cabecinha vai só costurando assim legal Porque isso não é dez, isso é mil Isso é que é forró Cabecinha, cabecinha nos teclados Vai só rochando e a galera vai só swingando Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar em baixo ou de um amor e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E só na vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E só na vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar em baixo ou de um amor e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Arrochou o cabecinha Bolsa o pancadouca e a galera vai só balançando Confia a concorrência, vocês são a nossa diferença E a galera vai lá só legal, porra só pancadouca E essa é pra lá pro seu Adão lá da Malhadinha E a galera vai swingando Alô meu parceiro João Oreia Segurou legal, viu? Porque aqui é a cabecinha dos teclados Cabecinha, cabecinha dos teclados, com certeza O Tocantins é beira-rio, é beira-mar Temos praia antiga como de Porto Reão Agora vejo o oceano, vejo o mar Na avenida Beira-rio, em Porto Nacional O Tocantins é beira-rio, é beira-mar Temos praia antiga como de Porto Reão Agora vejo o oceano, vejo o mar Na avenida Beira-rio, em Porto Nacional Segunda-feira tem que trabalhar Na terça-feira trabalho também Trabalho quatro, a quinta, separa No salmo tem dinheiro pra sair Comer o harém Porque no salmo é foco pra todo lado Quem quiser ser namorado, chamado de bem Tem que ter mono não ficar roendo o osso Quando o dedo cê come nada de ninguém Porque no salmo é forró pra todo lado Quem quiser ser namorado, chamado de bem Tem que ter mono não ficar roendo o osso Quando o dedo cê come nada de ninguém Porto Nacional não é brinquedo, não fala sério É como se fosse um litoral Avenida Beira-rio com certeza tem praia Não fala sério, é como se fosse um litoral Avenida Beira-rio com certeza tem praia Só de boa no alto astral Porto Nacional É dez, é mil, isso aqui é forró E a galera vai só sonhando Forró, são pancada louca assim legal Lá lá sou meu parceiro Rodrigo Minha amiga Tânia Mandala toda especial Minha prima, ela é Mária Minha prima, ela é Lisângela Meu parceiro Marcelo, criativo Copos O Tocantins é beira-rio, é beira-mar Temos praia antiga como de Porto Real Agora vejo o oceano, vejo o mar Na avenida Beira-rio, em Porto Nacional O Tocantins é beira-rio, é beira-mar Temos praia antiga como de Porto Real Agora vejo o oceano, vejo o mar Na avenida Beira-rio, em Porto Nacional Segunda-feira tem que trabalhar Na terça-feira trabalho também Trabalho quatro, quinta, separado O salmo tem dinheiro pra sair Comer o arém Porque no salmo é forró pra todo lado Quem quiser ser namorado, chamado de bem Tem que ter mono, não ficar roendo o roxo Quando o dedo cê comer nada de ninguém Porque no salmo é forró pra todo lado Quem quiser ser namorado, chamado de bem Tem que ter mono, não ficar roendo o roxo Quando o dedo cê comer nada de ninguém O Tocantins é beira-rio, é beira-rio É como se fosse um litoral Avenida Beira-rio, com certeza tem praia Só de boa no alto astral O Tocantins é brinquedo, não fala sério É como se fosse um litoral Avenida Beira-rio, com certeza tem praia Só de boa no alto astral O Tocantins é brinquedo, não fala sério É como se fosse um litoral Avenida Beira-rio, com certeza tem praia É o início do vocal Porque isso não é dez, isso é mil, isso é que é forró É porroção bancada louca Arrochou o cabecinha E essa vai ver minha amiga Jennifer Alô Jennifer É porroção bancada louca Manda aula tudo especial Meu parceiro Josimar Ribeiro Lá de Palmas E nossa amiga Flora Meu parceiro Jó Ilso Lá de Gurupi Mais um minuto não passa Parece pirrança E ela não vem Vamos parar de briga Deixar de intriga Que ela não me vem Mas esse nego te ama Assim dessa chama Do nosso amor Parece até que ele chora Quando tu foi embora Quando tudo acabou Antes que eu pego minha cabeça Antes que eu enlouqueça Volta pra mim Antes que eu pego meu juiz Tira meu sossego Lipe não de mim Antes que eu pego minha cabeça Antes que eu enlouqueça Volta pra mim Antes que eu pego meu juiz Tira meu sossego Lipe não de mim Antes que eu pego minha cabeça Antes que eu enlouqueça Volta pra mim Antes que eu pego meu juiz Tira meu sossego Lipe não de mim Antes que eu pego minha cabeça Antes que eu enlouqueça, volta pra mim Antes que eu pego o meu juiz, tira meu sossego, pipinando em mim Alô meu parceiro Alex, vai swingar, vai ser legal Meu parceiro Carrão Silva, é porroção, bancada louca Cabecinha, cabeçinha no estaclado, só rochão no nó Mandala tudo especial, meu parceiro Manel Mototaxi Meu parceiro Robson Importados, do Box 11, lá da feira de Porto Nacional Mais um minuto não passa, parece pirraça e ela não vem Vamos parar de briga, deixar de intriga, te amo meu bem Mas esse nego te ama, sem essa chama do nosso amor Parece até que ele chora, quando tu foi embora, quando tudo acabou Antes que eu pego minha cabeça, antes que eu enlouqueça, volta pra mim Antes que eu pego meu juiz, tira meu sossego, pipinando em mim Antes que eu pego minha cabeça, antes que eu enlouqueça, volta pra mim Antes que eu pego meu juiz, tira meu sossego, pipinando em mim Antes que eu pego minha cabeça, antes que eu enlouqueça, volta pra mim Antes que eu pego meu juiz, tira meu sossego, pipinando em mim Balançou o cabecinha, manda aula tudo especial, meu parceiro Geraldo Meu parceiro Tiago Estecla, lá no Mãe do Carmo E toda rapaziada do Forrozão, levanta a saia Alô meu parceiro Zé Milton Santos, arrocha aí Alô seu braço legal aí, arrochou a cabecinha E essa vai meu parceiro Barbosa da Pisada, lá de Silva Móveis Alô João Batista Moreno eu já te disse, e vou tornar a dizer que o povo fica animado quando eu danço com você Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Com essa morena eu vou gastando meu dinheiro, sou cabra desmatelado, no Albertino e por roseiro Estão dizendo que esse velho nem aguenta, mas apaga o fogo dela, só com uma outra de cinquenta Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Meu parceiro Gerson, cantor Pé de Serra, lá em Silva Móveis, marcando presença Legal aí, valeu Gerson, calou Jair, outro Moreno eu já te disse, e vou tornar a dizer que o povo fica animado quando eu danço com você Moreno eu já te disse, e vou tornar a dizer que o povo fica animado quando eu danço com você Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Com essa morena eu vou gastando meu dinheiro, sou cabra desmatelado, no Albertino e por roseiro Estão dizendo que esse velho nem aguenta, mas apaga o fogo dela, só com uma outra de cinquenta Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho Eu tô doidinho, doidinho, dançando com a morena no chamego safadinho E o cabecinha costurou legal, porque isso não é dez, isso é mil, isso é que é forró Ela pensou em eu me enganar, varinha de santa arrecatada e dolar Mas se deu mal, o domínio não rolou, na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um urte te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um urte te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Meu parceiro indiana Joe, roxana selagal, mandalão todo especial Meu parceiro Marquinho de Monte do Carmo, e meu filho Leniel, e meu filho Leurivan Ela pensou em eu me enganar, varinha de santa arrecatada e dolar Mas se deu mal, o domínio não rolou, na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um urte te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um urte te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade, eu ligo pra ti A distância faz aumentar meu querer, a cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois vir te buscar Pensei, pôs me acostumar, mas não deu pra segurar A saudade bateu no meu peito doeu, você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 ai Com você eu sou feliz em qualquer lugar, São Paulo pode esperar, ai, 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 ao menos quero tentar, ai, ai, São Paulo pode esperar, ai, 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 ao menos quero tentar, ai, ai, São Paulo pode esperar. A distância faz aumentar meu querer, a cada dia mais eu penso em você, moro em São Paulo, mas vim pra te ver, ai, 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 vou embora pra São Paulo conquistar, uma vida melhor pra depois vir te buscar. E se eu fosse me acostumar, mas não deu pra segurar, a saudade bateu, no meu peito doeu, você me escreveu, aqui estou eu. Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você, chega de tanto sofrer. Se eu conseguir ficar e todo dia te amar, não vou deixar passar, ao menos quero tentar, com você eu sou feliz em qualquer lugar, São Paulo pode esperar, ai, 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 ao menos quero tentar, ai, ai, São Paulo pode esperar, ai, 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 ao menos quero tentar. Ai, 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 ai Eu sou meu patrão, meu parceiro bebê Tá o 85,9, a voz do WhatsApp Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que o homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que o homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Arrochou, cabecinha Manda o outro especial, minha amiga Selma Esposo, meu parceiro bebê Jardinagem Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que o homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que o homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira na solidão Te amo tanto, você é minha paixão Arrochou, se legal, cabecinha Cabecinha, cabecinha nos teclados, é? Vai só arrochando o nome, meu patrão Porque isso não é dez? Isso é milícia, que é porró Cochou, cabecinha, se bora, se legal Mandou um toque todo especial Vereador Sarim, prefeito Dante Vereador Manelim Por que você me deixou sozinho na solidão? Por que você me deixou com a dor no coração? Por que você me deixou sozinho na solidão? Por que você me deixou com a dor no coração? Por que brincaste comigo? Eu não mereço este castigo Foi você quem provocou Essa situação Que me deixou na solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Arrochou, cabecinha Vai só balançando assim, legal, cabecinha roche Manda um toque todo especial Meu parceiro Alessandro E meu parceiro Carlin É porrozão, pancada louca Cabecinha nos teclados, quem? Cabecinha? Vai só arrochando o nome, meu bichinho Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Com a dor no coração? Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Com a dor no coração? Por que brincaste comigo? Eu não mereço este castigo Foi você quem provocou Essa situação Que me deixou na solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor E a galera Sem gol legal E o contato para show É o 984-08-8301 Ou 992-476-165 É só falar com cabecinha Teu amor é impossível Só até eu te beijar Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Porque eu não vou até você Tô parando aqui na rua E esperando só pra te dizer Aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama Com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Porque eu não vou até você Tô parando aqui na rua E esperando só pra te dizer Aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama Com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você E a galera swingou legal aí Vamos lá tudo especial Meu parceiro Romário dos teclados Valdeci dos teclados E a galera vai swingando assim legal Alô meu parceiro Adiones Alô Caldói A Patricinha me falou Filho do fazendeiro Iria estar com ela Ela que foi o vaqueiro A Patricinha me falou Filho do fazendeiro Iria estar com ela Ela que foi o vaqueiro O vaqueiro tem que ter duas paixão, uma pra levar pra cama, é outra pro seu caminhão Ela quis e pochou, ela quis e pochou, pra discutir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, tomando birinat doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, pra discutir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, tomando birinat doida pra fazer amor A balança especial, meu parceiro Jung, lá da Massi Construções A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro iria estar com a Helena que for no vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro iria estar com a Helena que for no vaqueiro Ela quis e pochou, ela quis e pochou, pra discutir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, tomando birinat doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, pra discutir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou, tomando birinat doida pra fazer amor Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão, uma pra levar pra cama, é outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Ela quis e pochou, ela quis e pochou Pra curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou Tomando birinat doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou Pra curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e pochou, ela quis e pochou Tomando birinat doida pra fazer amor Cabecinha, cabeçando os teclados É, só arrastou um nó Balançou, cabecinha Falou tudo especial, meu parceiro Gilson Mando Carmo, meu parceiro Giovanni E o nosso parceiro vereador Rui Belezinha Balançou, se você é legal aí Porração, bancada louca No estúdio Promiosque Com certeza vai balançar legal Vamos todo especial, meu parceiro Calota F-250 da Baixada E meu parceiro Fabinho Caçaveiro Innovation Head Valeu E vem enxergando Com a lapada de pó, pó Só pra cana louca Pra que coisa melhor O suring guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado E vem enxergando Com a lapada de pó, pó Só pra cana louca Pra que coisa melhor O suring guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado Tem ponto nacional A galera aprovou Na avenida Beira Rio Os paredão tocou Os paredão tocou A pancada é segura Sente só o pisadão Isso é pancada louca Os paredão O grau está batendo O neta estourado O neta está adotando É paredão ligado Vem enxergando Uma lapada de pó, 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 só pra cana louca Pra que coisa melhor O swing guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado Alô meu parceiro Fabinho Mais conhecido como Fabinho do Paredão Manda alô todo especial Pra minha grande amiga Jamile Segurou, Jamile E vem enxergando Uma lapada de pó, 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 só pra cana louca Pra que coisa melhor O swing guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado Vem enxergando Uma lapada de pó, 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 só pra cana louca Pra que coisa melhor O swing guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado Nenhum ponto nacional A galera aprovou Uma avenida beira rio Os Paredão trocou A pancada é segura Sem de sol pisadão Isso é pancada louca Os Paredão Os gavos tão batendo O metal estourado A paneta tá gritando É Paredão ligado Vem enxergando Uma lapada de pó, 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 só pra cana louca Pra que coisa melhor O swing guia Foi com a cabecinha dos teclados Lenice no vocal, véi Tá estourado Vem enxergando Uma lapada de pó, 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 só pra cana louca É com razão com encarna louca, pra que coisa melhor possuir E é feito com a cabecinha dos pecados, tem isso no local, velho, tá estourado É com razão com encarna louca, no contato para show É o 98408-8301 ou 992-476-165 E essa vai meu parceiro, Buberval, nosso motorista, vereador de Jauma Engenheiro José Carlos, Dela H da Adriele Valeu, balançou! Manda uma luta especial, meu parceiro vereador, Jefferson Lopes, balançou, Jefferson Toda rapaziada da terceira idade, vamos balançar legal com a razão com encarna louca E o forró hoje não tem hora pra acabar, aqui o sufoneiro proibido gurgilar Aqui o coro começou a ler a desce, aqui já esquece que o sol é pra arraia E o forró hoje não tem hora pra arraia, aqui o forró hoje não tem hora pra acabar Aqui o sufoneiro proibido gurgilar, aqui o coro começou a ler a desce, aqui já esquece que o sol é pra arraia E dança o sufoneiro, dança o sufoneiro, dança o bombas a um aza, um bem E tem gosto de tarde, mas esse forró, aqui a nega geme e nego derramam o suor E dança o sufoneiro, dança o sufoneiro, dança o bombas a um aza, um bem E tem gosto de tarde, mas esse forró, aqui a nega geme e nego derramam o suor E tá bom sito do epbit, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É bom teletransporto um anasso legal aí Mano, alô do esprocial, minha amiga Francine E o forró hoje não tem hora pra acabar Aqui eu sou foneira, mó e bico de lá Aqui o couro começou, a deira desce Aqui a gente esquece que o sol é pra raio E o forró hoje não tem hora pra acabar Aqui eu sou foneira, mó e bico de lá Aqui o couro começou, a deira desce E aqui a gente esquece que o sol é pra raio Que nasce, tô fonte, tô fonte, tô fonteiro Na nas abumas, a uma zã, um bê Que tá é gostoso, tá demais, é esse forró Aqui a nega, geme e negro, derramo o suor Que nasce, tô fonte, tô fonteiro Na nas abumas, a uma zã, um bê Que tá é gostoso, tá demais, é esse forró Aqui a nega, geme e negro, derramo o suor Oxô, cabecinha, cibola, cê legal, hein? Porque isso não é dez, isso é mil, isso aqui é forró Cabecinha, cabecinha nos teclados Balançou, cabecinha Manda ela todo especial, meu parceiro Eugênio Silva Alô, Eugênio, se mora, cê legal, hein? Reforração pra cada logo, meu parceiro E aí, galera, vai se balançando com certeza Alô, compadre Domingos Aqui o coro com, meu parceiro Porque aqui é cabecinha, cabecinha Esse menino mete o dedo nesse ponto Leite do forró, tá mono, eu quero jogação E pra cá pra forró, eu sou paradador Tenho jogo, cê do, tenho muita animação E pra cá pra forró, eu sou paradador Tenho jogo, cê do, tenho muita animação Meu suponeiro falso é porreado Meu não, pera, falso é alpinical E eu vou dançando agarradinho no forró Suando do cocó, macotó Eu vou dançando agarradinho no forró Suando do cocó, macotó Meu forró tem metaleiro, tem loqueiro e jabombeiro Eu quero tocar fogo no forró Olá, autor especial, meu parceiro Almino E meu parceiro Rubinho, arrochou Eu sou menino, metodeiro no sifão Feito o forró da moda, eu ganho provação E pra cantar forró, eu sou paradador Tenho jogo, sem dor, tenho muita animação E pra cantar forró, eu sou paradador Tenho jogo, sem dor, tenho muita animação Meu sufoneiro faz o seu coreano Meu zambombeiro faz o seu pinicato E eu vou dançando a garradinho no forró Suando do bocó, macotó Eu vou dançando a garradinho no forró Suando do bocó, macotó Eu quero exorbe no fogo Eu quero tocar fogo no forró Meu forró tem metaleiro, tem loqueiro e jabombeiro Eu quero exorbe no fogo Eu quero exorbe no fogo Balançou o Senegal aí, manda alô tudo especial Meu parceiro é Verlande de Lima Alô Verlande Eu vou roção bancada louca, meu parceiro Manda alô tudo especial Meu parceiro João Carlos Lá da rádio Tocantins AM E essa vai pra toda galera dos assentamentos Boa noite meu povo Boa noite meu povo Boa noite povo meu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Quem quiser dançar forró Venha cá, mas eu Quem quiser dançar forró Venha cá, mas eu Hoje o som é vandavó Até o dia amanhecer Hoje o som é vandavó Até o dia amanhecer Boa noite meu povo Boa noite povo meu Boa noite meu povo Boa noite povo meu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Anota especial Meu parceiro Ruperval Antônio Lá de Brasília Alô Ruperval Meu parceiro Robson Tavan Boa noite meu povo Boa noite povo meu Boa noite meu povo Boa noite povo meu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Quem quiser dançar forró Venha cá, mas eu Quem quiser dançar forró Venha cá, mas eu Hoje o som é vandavó Até o dia amanhecer Hoje o som é vandavó Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Boa noite meu povo Boa noite povo meu Boa noite meu povo Boa noite povo meu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Agora o sol encheu Alô seu braço legal Outro especial Meu parceiro Valdinez e sua esposa E toda a galera lá da Chaca Ele não quer sear E toda a galera lá da Chaca E da Mano 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 Obrigado.